Bom dia, bom dia pessoal, eu sou o Ramos e você e nós estamos no canal Viagem 9.0. Estou aqui, eu consegui resgatar pela nuvem, uma pele muito pequena, um registro da cachoeira de um jolinho, um tirapina. Pouca coisa, mas vale muito a pena, pelo menos para deixar aquele belo registro, e registrar aí para ver. É, uma queda boa de água, é, é nós, depois vamos, roda a vida e vamos para o vídeo. Vamos no canal Viagem 9.0, vamos comigo em mais uma aventura. E aí, pessoal, agradeço aí para quem assistiu esse vídeo. Realmente, é um pequeno registro, é, daqui de São Paulo, até a cachoeira de um jolinho, dá 290 quilômetros. Em média, 3 horas de viagem, a estrada é rápida, é, mas realmente, ó, vale a pena. É, não só tem essa cachoeira, né, também do lado tem a cachoeira do Saltão. Obrigado por assistir esse vídeo, e papai, seu domino, você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo, e obrigado, tchau!